Ainda existe muita mata-viz aqui para essa região do país. Esse é o cipotitica, a trepadeira é enorme, são as cordas da floresta. É um grande achado para quem está perdido, uma fruta que tem muito nutriente, muito mesmo, e muito saboroso. Muito, muito saboroso. Ó, gostoso mesmo, eu vou comer. Muito bom. Olha lá em cima, ainda tem muito mesmo. Ó, uma maravilha. A tatajuba, ela é comestível, muito doce, bastante oleosa. Algumas pessoas quando comem, dá diarreia, nem todas, mas ela dá para ajudar você a repor as energias. Ela é muito gostosa. Muito gostosa mesmo, ela é igual uma polpa. Muito apreciada pelos animais. Todo tipo de animal gosta disso aqui. Até gente, né? Ó, o bário bom, querendo comer também. Um grande achado para quem está perdido. Olha aí, a primeira parte dessa trilha é ir cortando. Vai cortando, vai limpando e o outro ou a mesma pessoa, depois que corta, faz uma vassoura de galho de mato e sai limpando. Para que a noite ele possa estar andando e tomar frente do animal, se o animal perceba. Olha, a vassoura é feita de galho, dos galhos das árvores, né? Então fica... Ó, você. Fica limpinho, ó. Fica limpinho. Você anda à noite, não faz movimento nenhum. Assim, o animal não escuta e, obviamente, você tem como se aproximar dele. Terminamos fazer a varrida. Está o silêncio. Para mim, uma das coisas mais prazerosa, poder compartilhar de momento como esse. Ouvindo o som da floresta. Contemplando esse verde gostoso. O ar puro. Longe daquele barulho. Das grandes cidades. Ao meu ver, nada é mais importante do que essas coisas. Para mim, é meu parque de diversão. Vou ficar esperando a noite chegar. Se posso ver algum animal, alguma coisa desse tipo. E o que aparecer por aqui, eu vou estar registrando para você. São muitos sons diferentes. A noite já está se aproximando. Muito sons diferentes. Mata está calma. A noite já chegou. A partir de agora, a gente já tem que andar na lua da lanterna. Muito mansinho. Só de sandália. Geralmente, eles andam só descalços. Para poder se aproximar do animal. Eu estou com essas duas lanternas aqui. Essa daqui, ela é tipo... Deixa eu ver se eu consigo para você aqui mostrar como é que ela é. Ela acende. Acredito que dá para mim filmar. Aqui. E essa outra aqui. O fogo também é grande. Se aparecer algum bicho por aqui, eu acho que dá para fazer um vale mais para você aí. E agora é só andar. Uma espécie de macaco. Ele está aqui em cima, aqui, olha. Essas árvores aí em cima, aí. Um macaco grande, chama bugio. Aqui é com esse capelão. E ele está mijando em cima de mim. Eu estou batendo e saindo. Ele está mijando. Sair de baixo. Está mijando em cima de mim. E ele está mijando em cima de mim. Olha o tamanho desse sapo. É um arricante do corulú. Para melhor a vida. Ah, bicho. Ah, bicho esquisito. Acho que esse é o sapo corulú. É. Ah, esse é o biscoito. Ok. Vamos lá. O bicho chegou tão perto, eu não trisquei nele porque eu não quis. Até de facão dava de matar. Rapaz, na varrida você deixou, a caça deixou você chegar muito perto. Estou aqui no meio da selva amazônica, uma mata virgem, para todo lado que se olha é a beleza selvagem. Coisas muito maravilhosas. Como você está vendo aí, nós estamos e chama-se trilha ou varrida. Essa trilha no meio da mata que as pessoas fazem, eu acredito que essa é a modalidade mais arriscada, muito perigosa, mas é muito comum os nativos da região fazer esse tipo de caçada. Eu quero apenas estar registrando, compartilhando com todos vocês que são inscritos no nosso canal, olha o tamanho dessa formiga. Essa formiga, ela não é formiga tutandeira, ela é chamada aqui de miguelão. Essa modalidade, ela é uma modalidade muito perigosa porque é um habitat da onça, não só da onça, como da cobra, da aranha. Tem vários animais, então, obviamente a onça é uma caçadora de emboscada. Na verdade, eu acredito que a onça não pega o homem porque ela não faz parte do seu cardápio, ela pode até ter medo do homem, mas se ela quisesse pegar, ela pegava com toda facilidade. Porque durante a noite, a pessoa vai andando nessa trilha, a onça pode sair na trilha primeiro do que a pessoa, e a pessoa vai passando. Se ela quisesse, ela pegava com certeza. Então, é uma modalidade, acredito eu, que das mais perigosas que tem, mas a pessoa que está acostumada, ela acha que tem vontade de conhecer por dentro a selva mais perigosa do mundo, a nossa lendária selva amazônica. Eu vou mostrar para você todo o conhecimento técnico que fará com que uma pessoa que se encontre perdido possa escapar com sua vida. São 30 anos de experiência prática, tudo o que eu senti na pele, tudo o que eu testei e comprovei na prática, que funciona e não funciona. Todo o mistério que faz com que uma pessoa, ao se encontrar perdido em uma selva dessa, possa escapar. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos casos de aviões que caem na nossa selva amazônica. Nós temos um caso de um avião que caiu e passou 19 anos sem ser encontrado, e quando foi encontrado, se descobriu que o piloto não se encontrava. Isso significa dizer que ele escapou da queda, porém não sabe mais nada a respeito daquele piloto. Então ajude este canal a crescer, se inscrevendo neste canal, clicando naquele sininho para ser o primeiro a receber os nossos vídeos, porque neste canal você conhecerá a selva amazônica por dentro. Então eu convido você, vamos juntos, conhecer todos os perigos, mas também todos os conhecimentos que podem salvar uma pessoa nessa enorme e tão conhecida selva amazônica. Então vamos lá! Eu fui criado como um caboclo no mar, montando um cavalo bravo e subindo em açaí. Desde menino aprendi a ter cará, pois o homem quando fala, se falou, tem que cumprir. Aprendi sendo, crer no homem lá de cima, se falou, está falado, é assim que ele é.